Fala galera, o sorteio que a gente teve de mais sucesso aqui na Casa do Nadir foi um vale-presente de 200 reais que a gente soltou no dia 25 de dezembro, às 3h58 da tarde. Percebe que a data que você vai lançar o sorteio é uma data que foi no Natal, depois do almoço, que a galera estava todas no celular, então é muito importante você também soltar os seus sorteios em horários chaves. Às vezes no sábado à tarde, depois do almoço, está todo mundo focado no celular, às vezes num domingo que está todo mundo focado no celular. Agora se você for postar numa segunda, numa terça, numa quarta, quinta ou sexta, 10 horas da manhã, que o pessoal está trabalhando, às vezes a sua publicação não vai ter um alcance muito bom, não vai ter um alcance no orgânico muito bom. Então aqui eu coloquei umas regrinhas bem simples nesse sorteio. Concorrer é simples, eu coloquei 3 dias de sorteio, foi do dia 25 até o dia 28, e você só tinha que marcar dois amigos nessa publicação, compartilhar e acessar esse link. Esse link aqui é como se fosse um link de cadastro de cliente, em que eu capturei o e-mail e o WhatsApp. Você já sabe fazer formulário do Google Forms, aqui no Método Troiano, então você pode muito bem fazer um formulário e pegar já o número de telefone dele e o e-mail dele para você aproveitar, para você colocar eles nas suas listas. Então olha o alcance que teve, 114.957 pessoas viram esse sorteio. Teve 14.625 interações. Para você ter uma ideia, até cheguei a impulsionar um pouco essa publicação, só que no pago só alcançou 4.800 pessoas. No orgânico, com pessoas compartilhando, alcançou 114.000. Então olha o tanto de compartilhamentos que teve nesse sorteio. Dá uma olhada. 1.500 compartilhamentos. 3.300 comentários. Agora olha o tanto de curtidas. 1.200 curtidas, 62 corações e 11. Uau! Então a galera ia compartilhando, eu ia escrevendo aqui na própria descrição do sorteio. Ó, é amanhã aí galera. Quem não está participando, ainda dá tempo. Muito simples. Marca dois amigos, compartilha a publicação e acessa o link se cadastrando. Tem muita gente que esqueceu de fazer o cadastro. PS é obrigatório. E que muitos acabam esquecendo. Boa sorte a todos. E aí eu ia avisando. Aí ia tirando as dúvidas. A galera perguntou. A galera perguntava. Ah, o sorteio é nacional ou é só regional? Eu falava, não, o sorteio é nacional. Então se você ganhar esses R$200 em vale compra, Você pode fazer a sua compra através do WhatsApp. E aí eu te envio gratuitamente até a sua casa ainda a mercadoria. Então eu já aproveitei e já avisei também que o sorteio era nacional. E aqui no Natal eu já mandei. Feliz Natal, queridos. Não esqueça de acessar o link da oferta. Muito importante para participar dos sorteios. Então eu ia participando também nos comentários do sorteio. Cada vez que as pessoas tivessem uma dúvida, tivessem uma objeção, alguma pergunta, Eu ia respondendo elas já no um a um. Até ajuda quando você vai conversando com elas a impulsionar ainda a sua publicação. Conforme a galera vai comentando, a publicação vai subindo. Vai subindo o alcance dela. Então eu sempre respondi aí as pessoas que tinham dúvidas. Tá bom? Então é isso aí, galerinha. Façam um formulário ali no Google Forms. Pede o nome da pessoa completo. Pede o e-mail. Pede o WhatsApp, telefone. Pergunta a cidade que ela é para saber se o prospecto é de pertinho de você, se é de longe. Cara, faz esses sorteios no Facebook que são um sucesso, cara. 115 mil pessoas visualizaram. Olha o poder de um único sorteio. E cara, o sorteio não é só para a galera participar. A galera lembra da empresa. Olha aqui, Casa Nadir. Olha aqui a página Casa Nadir. Então o que acontecia? A imagem da loja ficava aparecendo tanto nas redes sociais, tanto nas redes sociais, que as pessoas lembravam de ir na loja. Precisa de alguma roupa? Onde que eu vou? Vou na Casa Nadir. É um marketing de branding muito forte. Você faz uma propaganda muito forte. E querendo ou não, fica no subconsciente da pessoa. Então quando a pessoa precisava de alguma coisa, lembra da loja. Porque eu apareci muito no Facebook. Apareci muito na campanha. E não é só pelos R$200 do Vale Presente. É a marca que está aparecendo. Casa Nadir, Casa Nadir, Casa Nadir toda hora. E véi, 115 mil pessoas alcançadas. 1.500 compartilhamentos. Não é brincadeira não, viu? Então façam aí os sorteios que dá certo, funciona e ajuda aí a sua marca a aumentar seu alcance. Beleza? Aulinha bem rapidinho. Obrigado a todos e até a próxima aula.